Oi gente, tudo bem? Como vocês viram aí no título, nós vamos fazer bolo de chocolate do Kahn. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Vamos lá para a receita. Gente, vamos fazer bolo de chocolate do Kahn para a fase cruzeiro. Se vocês estão na fase ainda de ataque, vocês eliminam algum dos ingredientes que eu estou mostrando aqui, tá? Já tem vídeo completo da lista de alimentos permitidos na fase ataque e na fase cruzeiro. Então, para essa receita a gente vai usar ovos, leite, requeijão cremoso, cacau 100%, ricota, leite em pó, farelo de aveia, café, canela. E eu vou usar também, gente, um pouquinho de erva doce, mas é muito opcional. Vou usar também adoçante, tá? Então, deixa eu filmar aqui o liquidificador, posicionar melhor. Esse bolo a gente vai fazer todo aqui, então é um bolo muito prático de fazer. A gente vai colocar tudo no liquidificador, né? Para facilitar. Então, a gente vai começar adicionando 4 ovos inteiros. Eu gostaria de saber de qual cidade você está acompanhando o vídeo. E em que fase da dieta você está. Ou se você vai iniciar ainda a dieta. Deixa para mim aí nos comentários. Vamos colocar uma colher de café, café solúvel. É opcional essa parte, tá? Mas eu gosto de bolo de chocolate, assim, com um gostinho um tanto amarguinho, assim, sabe? Eu acho que combina bem. Eu vou colocar adoçante líquido. Vou colocar 2 colheres de sopa cheias de adoçante. Então, vamos lá. Vou usar cacau em pó. Eu estava colocando com essa colherzinha aqui, essa dosadora, mas eu vou trocar por uma grande. Essa pequenininha vai demorar muito. E eu quero colocar bastante chocolate porque eu quero o bolo bem pretinho. O cacau é a gosto, tá, gente? A quantidade que vocês preferirem. Eu usei aqui, acabei usando aqui umas 4 colheres, aproximadamente, de sopa. Aí eu vou usar requeijão cremoso light, tá, gente? Não esqueçam de comprar sempre o que tem zero gordura. Se vocês acharem zero, se vocês não acharem zero, vocês procuram o que tenha menos de gordura possível mesmo. Eu usei aqui 2 colheres de requeijão, requeijão cremoso. Se vocês estão gostando do meu canal, já se inscreve aí pra ajudar, tá? Um pedaço de queijo ricota. Vai ajudar a dar liga na nossa massa. Vamos utilizar a essência de baunilha, que dá um gostinho muito especial à receita, um cheiro maravilhoso. Eu adoro. Eu gosto muito de essência. Eu tenho vários tipos de essência em casa. Gente, eu vou colocar erva doce no meu bolo, mas é muito opcional, tá? É que eu gosto de misturar, assim, tipo canela, erva doce. Eu acho que dá um gostinho tão bom. Vou colocar só um pouquinho, só uma pitadinha mesmo aqui. Só pra dar cheirinho mesmo no meu bolo. Eu adoro bolo com erva doce, porque a cozinha, quando a gente tá assando, fica tão cheirosa. Aí eu vou usar o farelo de trigo. Uma xícara bem cheia de farelo de trigo. E vou usar a mesma medida de leite em pó. Uma xícara bem cheia. Meu leite em pó chegou ao fim. Eu tenho que comprar mais amanhã o leite em pó desnatado. Esse mês, né, compra. Eu comprei só um pacote de 400 gramas. Mas daí, como eu fiz receitinha, já acabou. E vou usar uma xícara bem cheia de leite. O leite que eu uso, gente, não é o desnatado. É o de 3% de gordura. Que o doutor Pierre Ducan permite, tá? Pra essa dieta. Aí agora eu vou usar canela. Também é opcional, mas eu acho que combina muito. E vou usar fermento de fazer bolo. Sabe essa tampinha? Eu vou colocar uma tampinha dessa bem cheia. E vou bater aqui tudo no liquidificador. Vou colocar na minha assadeira e vou levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus de 20, 30 ou 40 minutos. Vocês fiquem bem de olho, porque vai depender muito do forno de vocês, tá? Tem forno que assa mais rápido, tem forno que demora um pouquinho mais. Aí vocês ficam acompanhando pra não queimar o bolinho de vocês. Quando vocês acharem que tá assado, vocês podem colocar uma faca. Espeta. Se a faca sair bem limpinha, significa que o bolo já está totalmente assado, tá bom? Então, deixa eu bater aqui, colocar na forma, colocar pra assar. E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final. E depois eu vou mostrar pra vocês. E depois eu vou mostrar pra vocês. Esse é o resultado do bolo assado, gente. Ficou um bolinho bem alto. Parecendo um bolo comum mesmo, sabe? É bem fofinho. Eu vou esperar ele esfriar completamente pra poder desenformar aqui junto com vocês. E fracionar também as poções. Gente, o bolo já está frio. Agora nós vamos desenformar ele e vamos fracionar. Pra gente saber a quantidade exata que a gente pode comer por dia, tá? Então, no caso, eu vou cortar ele de uma maneira que a gente possa comer duas fatias dele por dia. Pra substituir, pra substituir não. São as duas colheres de farelo de aveia que eu preciso comer todos os dias na fase cruzeiro. Então, eu calculo, né? Bem certinho a quantidade que eu estou colocando na receita pra fracionar corretamente, tá bom? Então, vocês podem fazer assim também e colocar dentro de saquinhos. Eu vou colocar cada um dentro de um saquinho individual, tá? Porque se um dia eu quiser comer menos, só uma colher, no caso, que é uma fatia do bolo. E a outra colher de farelo de aveia eu utilizar de outra forma, eu também poderei fazer assim, tá? Eu faço os pães também, né? Os pães do cã. Então, assim, vai que um dia eu queira comer um pão e um bolo. Aí eu como um pãozinho, um bolo que darão umas duas colheres de farelo de aveia. Que é o permitido, no caso, no dia. Já desenformei o bolo e agora eu vou retirar esse papel manteiga. Gente, se ficar difícil de retirar o papel manteiga, não tem problema, tá? Vocês podem cortar o bolo e guardar. E aí, quando vocês forem comer, o meu eu deixo sempre no congelador, os saquinhos no congelador. Aí, quando eu vou comer, eu retiro do congelador. Esquento no micro-ondas e aí, como o bolo tá bem quentinho, é bem fácil de retirar esse papel manteiga, tá? Então, não precisam se preocupar se por acaso ele não desgrudar tão facilmente. Vocês vão ver que quando eu for retirar aqui do meu, alguns eles não desgrudam tão facilmente. Mas não tem problema, vocês guardam e quando vocês descongelarem no micro-ondas, vocês vão conseguir fazer essa remoção sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 E aí